Música Ajusta a respiração, vamos lá pra fora Muito bem Música 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 Passada, mais pressão Dá uma passada, pressão Música 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 Peso na perna da frente Música 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 19, 20, 20, 21, 21. para fora, ritmo da respiração, coloque o ar para fora, bem, lembra de tirar a cola ali, você está pulando a corda, a realidade é criada pelo outro servador, deixa a corda passando, guarda o movimento com o cunho, o seu braço mais aberto, como se estivesse passando a corda mesmo, um, três, dois, dois, três, dois, três, dois, três, dois, três, dois, Uh, vai, passada para a joelhada, joelho passa do quadril, hein, prepara, 4, 3, 2, vai, hein, vai, cima, bom, ok. Bora, vai, 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 vai Puxa o lado, na ponta, perto, sempre para recuperar, puxa o lado primeiro, saca o coração. Vamos fazer mais? Vamos lá agora. Vem. Manda o seu ritmo. Tira o seu ritmo. Tira o seu ritmo. Tira o seu ritmo. Tira o seu ritmo. Arraba, fora. Vamos, vim pragar. Tira o seu ritmo. Tira o seu ritmo. Tira o seu ritmo. Tira, vai. 4, 3, 2, 1. Vieni aqui. Passada, agacha, passada Prepara 4, 3, 2, 1 Agora que eu tenho mais de áudio Se quiser, o dedo sempre se doendo Como eu estou levando, ó Toca, toca 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 Ata, oula Agora, ativa 4, 3, 2, 1 2, 1 Muito bom, isso é maravilhoso Uau Comemora Você está muito melhor Lembra quando você começou? A 18 dias atrás Você que está comigo dentro do início Olha a diferença Que você termina o meu jornal Repensição Frequência Só a frequência vai se tornar ótima E é isso É a retomada Entregando para você Se tornar ótima Através da sua frequência Vamos lá, segundo round A catástrofe Vai se tornar ótima Repensão Repensão Para a sua frequência Rebarou? 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 Vai na sua intensidade. Mesmo que você vá na sua massiva intensidade. Vai. Um, três, dois, um. Passada, mais pressão. Tapa no chão. Bracinho. E a boca ali. Prepara. Um, três, dois, um. Peso na perna pra frente. Felicidade bem pra cima. Com vontade. Com vontade. Tem braço mole aqui. Tapa. 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 Agora vem segundo dança. E não tem mais. Tapa. Tapa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas, como sempre, meu celular não gravou, né? E eu não vou gravar de novo, não. Ficar só esses nove minutos bem aí. Ai, eu não vou nem me estressar, porque antes meu dia foi ruim. E eu não vou ficar com raiva hoje, eu falei pra mim mesmo. Tenho vontade de jogar fora esse celular, mas... Como é que o povo fala? Tá ruim, mas vai com ruim mesmo. E é isso aí, ó. Estou suando bastante. Hoje esse exercício pegou muito as pernas. Aí ontem eu já tinha feito bastante perna, ainda fiz caminhada, corri. Então minha perna tava na merda aí hoje. Só piorou, amanhã com certeza vai ficar pior. Mas é assim mesmo. E é isso aí, gente. Assista os vídeos, se inspire. Só lembrando que eu faço exercício. Esses últimos dias eu tô fazendo o do Sérgio Bertolucci. Ele tá fazendo lives ao vivo. E se você não quiser fazer nos horários que eles estão fazendo a live, que é 10, 4 horas da tarde e 8 da noite. 10 horas da manhã, 4 da tarde e 8 da noite. Se você não puder nenhum desses horários, tem uns vídeos lá no canal dele. E é isso, eu faço só a de 10 horas da manhã. E... De tarde eu vou fazer caminhada. E é isso, né, gente. Até amanhã, no próximo vídeo.